Vamos lá, pessoal. Então, mais uma live aí, a última, digamos assim, da semana do Arduino Week, onde a gente procurou promover conhecimento, troca de experiência com vocês, com os palestrantes que estiveram aqui, passando por aqui. Lembrando que todas as lives permanecem aí no canal, para você poder depois, se quiser, assistir novamente, tá? E, para agora à noite, estamos aí com a professora Viviane. Muito obrigado, professora, por ter aceito o convite. Eu sei que é uma tarefa bem desafiadora para o nosso ritmo, né? Nossa rotina, nosso dia a dia. Mas, assim, felizão por você estar conosco, por compartilhar conosco um pouco daquilo que você tem feito e desenvolvido, que é algo, assim, incrível e fantástico. E aí, queria passar a palavra para você, né? Para poder se apresentar aí para a galera e dar a sequência aí na apresentação. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe da Redbone, que a gente vê sempre tão engajada em realizar atividades, né? Em desenvolver projetos inovadores dentro da nossa instituição. Eu sou a professora Viviane de Apeaçu, sou engenheira ambiental, com doutorado em ciências ambientais, coordenando alguns projetos de pesquisa e extensão que trabalham com essa pegada maker. E na UVA, eu sou coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica, que além de ter como missão propagar os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030, na comunidade acadêmica, liderando o projeto UvaMaker, a gente também conduz, então, projetos maker, a gente está à frente da feira maker e tem realizado eventos, tanto para falar sobre as pautas do ODS, mas também para capacitar professores na formação docente, né? E para estimular projetos e conexões dentro da universidade, né? Com aplicação aí das tecnologias que estão disponíveis. E aí o professor Tiago me chamou para falar sobre a Arduino e cultura maker, né? E achei superinteressante porque já desenvolveu alguns projetos e acompanho também alguns que ele andou aí conduzindo nesse meio de caminho, né, Tiago, nos últimos anos. Bom, a gente está na Arduino Week e aí, embora muitos de vocês já devam ter uma facilidade, já tenham um conhecimento maior do Arduino, por já terem utilizado, a gente sabe que alguns, às vezes, nunca ouviram falar. Está aqui também o nosso público hoje, os meus alunos da disciplina de avaliação de risco ambiental, né? Da engenharia ambiental. E é interessante porque uma das aplicações é a de monitoramento ambiental em um dos projetos que o coordenador a gente utiliza e tem sido utilizado aí, né, no mundo todo com sensores de baixo custo. Mas eu acho que vale a gente dar um passinho atrás, né, professor Tiago, para falar sobre o que é o Arduino, né? O que é Arduino, afinal, para quem não sabe do que se trata. O Arduino, ele é uma plataforma programável. Então, ele é uma plaquinha pequenininha. Não tem nenhuma aqui para mostrar. Acho até que tem, mas não separei, né? Depois eu procuro aqui para mostrar para vocês. Mas ela é uma plataforminha única para prototipagem eletrônica que permite a gente integrar componentes eletrônicos, sensores, né, e outros componentes eletrônicos, de modo que a gente possa trabalhar ali um pouquinho no campo da robótica, né? Tiago é uma especialista da robótica, líder aí da equipe de robótica da nossa universidade. E aí, essa robótica, ela pode ser utilizada tanto para criar robôzinhos mesmo, que a gente pensa em robótica, já pensa logo no robôzinho andando ali. Tem isso também, é super interessante trabalhar com esse tipo de aplicação. Mas também permite uma série de outras aplicações, dependendo dos componentes que a gente traz. Por trás disso, não é só conectar um sensor lá e ele fazer sozinho, não, né? Aí que está a grande questão. Ele traz um elemento da facilidade de acesso pelo baixo custo, né? Antes dele e de outras placas, que existem outras soluções também, né, similares. Era muito mais difícil a gente acessar, tanto em termos econômicos, quanto de, digamos, complexidade mesmo, né, Tiago, de utilização. Então, a partir do momento que a gente tem o Arduino, isso dá um boom, né? A gente tem um boom aí do uso da robótica no mundo. E, principalmente, desse desenvolvimento do que a gente chama de robótica educacional. Quer dizer, trabalhar com a robótica também no campo da educação, seja com a finalidade específica de trabalhar desenvolvendo tais aplicações, seja com o objetivo de desenvolver o que a gente chama de pensamento computacional, né? Que, inclusive, já está aí na legislação como um tema a ser trabalhado na educação básica. Então, quando a gente usa componentes como esse, buscando criar soluções, a gente dá essa autonomia para quem está no caminho. Lógico, que esteja disposto a pesquisar, estudar, porque precisa também aprender um pouquinho de programação. Ah, não sei nada de programação, quero utilizar. A boa notícia é que a gente, como é uma plataforma popularizada, que se trabalha muito com código aberto, né? Nesse sentido de escrever o código, a gente tem um monte de perfis aí nas redes sociais, sites também de especialistas ou de lojas que trabalham com isso, né? Ou de curiosos que estão explorando, que compartilham já códigos e bibliotecas, né? Que a gente pode utilizar para aplicar os sensores ou os componentes que a gente quer. Bom, e aí é pesquisar e ir testando, né? E sempre dá certo, né? A gente pega, não é bem aquilo que eu quero fazer, eu queria isso, mas também queria que tivesse uma outra funcionalidade, que aparecesse uma outra mensagem, e aí vai dando aquele trabalhinho de explorar. Mas essa exploração faz parte do processo, para a gente entender como funciona, para a gente poder trabalhar, principalmente em conjunto, né? De forma coletiva, buscar outros parceiros que possam colaborar com isso. Então, aqui no campo da cultura maker, né? Que é aquela cultura na qual do faça você mesmo, né? De colocar a mão na massa, buscar os elementos, aprender ali, errando, mas com o processo e se desenvolvendo, o Arduino, ele vem aí como um elemento bastante importante para a gente conseguir desenvolver algumas coisas um pouco mais interessantes, né? Professor Thiago. Aqui na Uva, a gente tem visto com alguns projetos, principalmente no campo da engenharia, né? Porque acaba que nas próprias disciplinas do ciclo básico, faz muito sentido para poder trabalhar um pouco da física básica, né? De projetos, de desenvolvimento de projetos. A gente tem o curso, o ciclo básico de engenharia, né? Nos projetos de extensão. Tem trabalhado com o desenvolvimento de projetos com Arduino, ali com o professor, né? Com o professor à frente aí, o professor Rogério Andelli. Muitos de vocês talvez já tenham tido, né? Essa disciplina com ele, no desenvolvimento disso. Mas o que a gente, como NIP, tem estimulado, né? Inclusive junto com o professor Thiago Gabriel, é essa integração também com outras áreas. Então, a gente viu aí no ano passado, né? Na retrasada, a gente espera ver isso também evoluindo esse ano. Alguns projetos conectados com os cursos de saúde. Olha que legal, né? E aí, não é pela Rede Boni também, Thiago? Vocês têm mais uma equipe, não tem? De robótica que eu acho que é focada na saúde? Tem a Snake Tech. Isso, isso. Com a Snake Tech, então já bota aí pro pessoal seguir, né, Thiago? Então, com a Snake Tech, é que eles trabalham mais conectados com a parte de saúde. Aí já desenvolveram soluções voltadas pra fisioterapia, né? Acho que aqueles projetos foram todos com o pessoal da fisioterapia, com o professor João, né? João Lopes aí, um professor também super empenhado em inovar, em ver as coisas acontecendo. Então, desde o projeto, com a tentativa de automatizar ali torneiras, né? Pra lavar, pra higienização de mãos dos profissionais nacionais de saúde, né? Teve aquele que vocês, inclusive, conseguiram registrar, não foi? Conta pra gente aqui, vamos lá. É bate-parra. Que foi o... O que a gente já foi o Mano Vacômetro Digital. Isso. E aí o professor João tava com um analógico, né? Que funciona. Mas a ideia foi de a gente poder elaborar, desenvolver um Mano Vacômetro Digital, que traria uma facilidade maior, até mesmo de analisar dados, não somente fazer, né? Ter ali o resultado explícito numa tela, mas poder coletar esses dados e, sei lá, depois criar um banco de dados, alguma coisa nesse sentido. E aí ficou bem legal, de baixo custo, né? Porque já existe projeto, mas a ideia também do... Quando você tem um Arduino, por exemplo, quando você entende um pouco dessa desenvoltura, você consegue elaborar projetos de baixo custo. E aí foi super legal, porque a gente conseguiu funcionar perfeitamente ao ponto de a gente conseguir patentear. E foi, se não me engano, em abril do ano passado, em 2023. A gente conseguiu, assim, o resultado. Foi bem interessante pra gente, bem motivador também. Então, isso é super importante, porque a gente tá na universidade, né? E a universidade é lugar de fazer ciência e tecnologia também, além da parte do ensino e extensão. Então, a parte de pesquisa e desenvolvimento e dentro desses projetos que a gente desenvolve usando Arduino com, assim, foc maker, a gente acaba transitando um pouco dentro disso tudo, né? Do tripé das três dimensões da universidade, que são aí ensino, pesquisa e extensão. Porque a gente acaba fazendo pesquisa, né? Muitas vezes conectado com uma disciplina, que vai conectar com o ensino, mas acaba virando extensão, porque a gente vai pra fora dos muros da universidade pra monitorar alguma coisa, né? Pra poder acompanhar algum fenômeno, né? Ou algum processo, algum procedimento. Gerando dados. E isso é muito importante, porque a gente tá agora na era dos dados, não é isso? Então, na era dos dados, a gente tá gerando dados o tempo todo. E é importante a gente entender como gerar dados que vão ser úteis pra tomada de decisão, pra melhoria, né? Da qualidade de vida. E aí entram as soluções que a gente tem buscado desenvolver com Arduino. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui a tela, Tiago, você bota aí pra eles verem. Por exemplo, né? No projeto Que Chuva É Essa, que é um projeto de pesquisa e extensão que eu coordeno aqui, que roda pela Uva, a gente tem alunos de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, já teve alunos de engenharia ambiental, civil, de design, né? Então, a gente vai envolvendo, porque trabalha com várias dimensões o projeto. Desde divulgação científica sobre riscos e desastres, mas também com essa parte de monitoramento ambiental. Então, olha aí o que a gente fez. A gente fez uma estaçãozinha de monitoramento com Arduino, e aí a plaquinha do Arduino, deixa o vídeo começar de novo ali pra vocês verem, mas tem a plaquinha do Arduino ali em cima daquela plaquinha de acrílico, tem o Arduino conectado na protoboard junto com sensores. Sensores que medem umidade do solo, temperatura do ar, e que aí tem o relógio conectado também, porque é pra poder registrar o momento, o horário e o momento que está fazendo aquela medição. A gente tem uma plaquinha também que é o do card, que a gente coloca o card de memória ali dentro pra poder ir salvando os dados, porque como a gente faz medição na rua, se ele fosse medição em loco, se eu estivesse num lugar fixo, conectado a um computador, aí podia, não precisava talvez nem desse card de memória, porque já poderia ir mandando os dados para conectado ao computador. Outra solução que a gente, que eu gostaria de desenvolver esse ano, e aí já chamo quem foi da computação, ou das engenharias, ou de outras áreas, mas que domine alguma coisa nesse sentido, a gente queria agora criar um aplicativo, um aplicativo que permitisse o envio por Bluetooth ou Wi-Fi, né? Por Bluetooth, talvez, porque a gente ainda está pensando como vai para a rua, então às vezes não vai ter internet, mas para poder capturar esses dados e disponibilizar justamente gerando um dashboard, deixando aí disponível para a população. A gente usa esse monitoramento, já tem aí um ano que a gente não está monitorando, porque a gente está aperfeiçoando o protótipo, e depende muito da disponibilidade da equipe, que é um pouco envolvida em diversas coisas. Então, a parte da eletrônica com o Arduino tem esse objetivo, né? De fazer esse monitoramento. E gera os dados, e a gente já até, a partir desses dados, já gera o artigo, né? Que a gente conseguiu apresentar em evento, foi até premiado em evento, já fomos premiados também como Comensão Honrasa aqui no Pique Uva. E aí a gente evoluiu o nosso protótipo, ele está acoplado ali na primeira versão, né? Ele está aqui acoplado num, deixa eu dar o play para vocês, enfim, infiltrômetro, que a gente chama que é esse tubo aqui. Então, o que a gente faz? A gente monitora jardins, né? No caso, um foco em jardim de chuva, que é uma infraestrutura pensada para infiltrar mais água da chuva e diminuir aí riscos ambientais, né? Riscos de alagamento. Tem um jardim de chuva, a gente começou o projeto piloto, monitorando o jardim de chuva, que foi implementado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com apoio de moradores, lá em Copacabana. E aí, a gente, esse infiltrômetro, essa parte azul, ela vai ser enterrada no solo, né? A gente vai adicionando água, tem toda uma metodologia de acordo com a bibliografia, né? Não é inventada da nossa cabeça. A gente vai monitorando o tempo que essa água demora para descer, para determinar a taxa de infiltração desse solo, ou seja, a capacidade que esse solo tem de receber água, quanto de água que infiltra por tempo, né? Por minuto, por hora, etc. Isso é importante para a gente entender como é que aquele solo vai responder a uma chuva, né? Chuva, por exemplo, hoje é um dia que está chovendo bastante. Então, a gente criar áreas permeáveis pelas cidades, né? Permitindo essa água infiltrar é importante, porque essa água infiltrando no solo, ela está deixando de correr pela superfície para se acumular e resultar em alagamentos. Então, esse foi o princípio aí da gente criar, de começar a monitorar com infiltrômetro. Só que esse monitoramento, ele pode ser feito, né? Usualmente, ele é feito como? Tem uma régua aqui, e aí, de um em um minuto, a gente vai olhar quanto que desceu de água. A altura desse tubo é de 10 centímetros, quando a água chega nos 5 centímetros, a gente repõe a água, porque quando a coluna d'água fica muito baixa, isso pode interferir, né? Nessa dinâmica, na velocidade com que a água vai descer, por causa da pressão hidrostática. Bom, aí a gente colocou o Arduino para quê? Aqui também tem um sensor ultrassônico, esse aqui que parece dois óculos, um binóculosinho, ele é um sensor ultrassônico de distância. É o mesmo sensor que é usado, por exemplo, para fazer robozinho, né? E o robô vai andando e ele para quando ele identifica a distância de um obstáculo. É muito utilizado em projetos de robótica para desenvolvimento mesmo de bonecos, robôs, carrinhos, para que eles possam desviar de obstáculos, né? E aí, dependendo da programação que você vai colocar no... que você vai fazer um upload no Arduino, você vai determinar qual é essa distância, né? Em que ele... A partir do momento em que ele identifica que se aproximou de determinado obstáculo, ele vai parar. Ou o que ele vai fazer? Então, em robôs e carrinhos, muitas vezes, essa programação vai dizer que ele vai andar para trás, né? Ou ele vai virar tantos graus. Então, isso tudo é a gente que vai determinar lá na interface do Arduino. No nosso caso, a gente quer saber o quê? A distância dele para a lâmina d'água, ou seja, até onde está a superfície da água dentro do nosso infiltrômetro. Então, o que a gente faz é que quando ele vai medir, ele vai ser posicionado, virado aqui para a lâmina d'água. Vamos medir a distância que ele está, desse topo aqui do infiltrômetro para, então, iniciar a medição. E a gente vai, com isso, né? Conforme a lâmina vai descendo, ele está registrando ali. Até com um intervalo menor do que de um em um minuto. Ele está registrando como é que está acontecendo o padrão dessa lâmina d'água descendo. E isso é muito interessante porque, a partir daí, a gente consegue automatizar a medição que era feita a olho nu e que, às vezes, né? É um pouco complicada de fazer no campo. De toda maneira, essa medição a gente faz das duas formas, né? Até para poder comparar os dados e tudo mais. Então, a gente foi nesse desenho aí que vocês estão vendo que é bem protótipo, né? Bem a proposta da prototipagem. O que a gente tem é a protoboard que é essa plaquinha aqui, gente, branquinha, que ela tem justamente esse objetivo de conectar os fios com facilidade. Testou, não funcionou, conecta em outro lugar. Então, a gente vai nessa dinâmica. Bom, mas depois que a gente testou e funcionou, precisávamos, então, aperfeiçoar o protótipo pensando em proteger os componentes, porque eu estou com componentes eletrônicos, mas eu vou utilizar a água. Então, a gente sabe que é uma combinação aí um pouco complicada. Bom, e aí a gente resolveu fazer uma case para esse nosso protótipo, para colocar os componentes eletrônicos e para facilitar também o processo ali da medição. Então, foi aí que a gente evoluiu para a case que foi modelada em 3D. E aí foi... A parte da eletrônica foram... A gente tinha o Léo, que era da engenharia ambiental, que participou bastante. Hoje é o Jonathan, da engenharia elétrica, que tem conduzido mais para a gente, dentro do projeto, tem ajudado bastante. E a parte da modelagem dessa case que vocês estão vendo aí em azul, que encaixa em cima do infiltrômetro, foi o Luiz Henrique, que é da engenharia mecânica. Então, a multidisciplinaridade como é importante em projetos como esses. E aí ele modelou, a gente imprimiu na impressora 3D. A gente tem impressora 3D no laboratório UVA Maker. Em todos os campos, a gente tem. A gente tem na Tijuca, que ela é um pouco maior, de maior porte, mas também tem impressora 3D em Botafogo, em Cabo Frio e na Barra, e que podem, mediante agendamento, mediante aí uma conversa, serem utilizados para fim de projetos que sejam realizados na UVA. Então, projetos que sejam dentro do âmbito de disciplinas, principalmente disciplinas maker, projetos de pesquisa e de extensão, ou de outras naturezas, mas que conectem diretamente com o que está sendo realizado dentro da nossa universidade. E aí a gente fez a case. Então, por aqui, essa abertura é para colocar a água. Então, em vez de jogar a água e ela ficar ali com risco de espalhar, ela vai cair direto aqui por essa abertura, que até tem uma inclinação para conduzi-la para dentro do infiltrômetro. Aqui dentro dessa caixa, a gente tem os componentes. Aqui tem a telinha LCD, que é onde aparecem os dados. Então, quando a gente monitora, ele vai aparecendo ali o que foi monitorado, os resultados. E essa é a primeira versão da case. A gente já viu que podem ser feitas algumas alterações ali para melhorar. Então, por exemplo, ali dentro vai ter uma parede no meio para que a água fique limitada aí diretamente para lá, não espalhe um pouco mais. E a gente também está, vai trabalhar esse ano também em ampliar o hall de sensores para fazer monitoramento também de qualidade de água, né? Desculpa, de qualidade de ar. A gente até tinha o interesse de fazer monitoramento de qualidade de água, mas pelo menos para a configuração desse jardim de chuva que a gente faz, não dá, né? Porque essa água infiltra no solo e aí ela vai, o interesse para monitorar a qualidade da água, nesse caso, seria monitorar na entrada e na saída. Ou seja, logo que ela chega ali no solo, é a água que precipitou, e a água lá no fundo do jardim, porque esses jardins de chuva são compostos de várias camadas de solo, camadas de solo diferentes, então tem areia, tem camadas de sombrite ali para segurar esse material, e aí por vezes tem brita, tem pedra de mão ou pedaços de entulho ali para ir passando por uma filtragem mesmo. Então ele desempenha duas funções, né? De filtrar essa água da chuva, porque por mais que a gente possa ter impressão de que a água de chuva ela é potável, ela vem limpinha, não vem, né? Principalmente em centros urbanos como o nosso, ela vem carreando, ela vem limpando os poluentes do céu, né? Que por ali estão poluentes, esses oriundos dos veículos, né? Da queima de combustível fóssil, das indústrias, dos incêndios, do lixo queimado, mesmo que a legislação proíba, tem gente que faz, e de todas essas fontes de combustão, né? Ou de queima, que de alguma maneira contribuem para a poluição atmosférica, e aí quando a chuva cai, ela vai lavando isso, e logo esse material, ele vem nessa água da chuva. E a gente hoje, joga essa água da chuva diretamente no rio, né? Nos rios, nos córregos, nos corpos d'água, sem tratamento algum. Sendo sem tratamento algum, o que que acontece? Acontece que a gente vai levar também esses poluentes para lá. Então, essas estruturas que também filtram, né? De alguma maneira, é um tratamento prévio, né? É um tratamento básico ali, preliminar dessa água, e já ajudaria também a melhorar a qualidade da água, da drenagem urbana, que seria direcionada para esses corpos d'água. Então, o desempenho é função tanto para o efeito de melhorar a quantidade, né? De ajudar a gente na gestão desse volume de água, que vai correr em velocidade, quanto também para essa questão da qualidade da água, e a gente ainda quer monitorar a qualidade do ar. Então, a gente vai testando, porque aí vai botar mais sensor, precisa ampliar essa caixa, né? A gente vai precisar ir evoluindo com esse protótipo. Sim, outras, outras, né? Outras fotos, depois eu mostro para vocês aqui, que não está aqui agora no nosso Instagram, mas quem quiser seguir o Instagram, né? É arroba do que chuva é essa, sem acento. E aí, esse nosso projeto do que chuva é essa, junto com um outro projeto que eu conduzo, que é o Meninas e Mulheres na RRD, e o projeto do professor Tiago Araújo, que está aqui acompanhando no chat também, que é o que casa é essa, Que é, digamos que aí, é um inspirado no que chuva é essa, mas que vai trabalhar mais a questão da construção segura, né? Da resiliência para as habitações. Esses três projetos da UVA foram contemplados no ano passado com o prêmio de prática inspiradora na sétima campanha do SEMADEM Educação. SEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, como práticas que contribuem para promover a educação sobre redução de riscos e desastres. Bom, além desses, então, no campo do monitoramento ambiental que eu tenho realizado foi esse, mas a gente viu também nos projetos de extensão, os projetos de extensão que aconteceram do pessoal do ciclo básico de engenharia, muitos projetos legais que tinham justamente esse objetivo, mas assim, digamos que usando um sensor só, né? Mas usando o sensor para poder, propondo a utilização de sensores com arduino para a mobilidade urbana, para monitoramento ambiental também. Teve um que foi uma lixeira, uma lixeira para coleta de resíduos recicláveis, mas usando o arduino para poder fazer a identificação da quantidade que está passando ali. Então, esse arduino foi utilizado com sensor para poder ver a massa, ver o peso do resíduo que está ali e poder trabalhar com essa proposta. A gente, além desses aplicados para a saúde que o professor Thiago Gabriel falou, o projeto Meninas e Mulheres na RRD, RRD de Redução de Risco de Desastres, eu conduzo com escolas municipais, então são meninas que são estimuladas a se interessarem pelas áreas desatas, áreas que a gente ainda tem poucas mulheres, e uma das oficinas, cada grupo de meninas, são 15, são cinco escolas, três meninas de cada uma, mas cinco professoras que dão todo o suporte nesse acompanhamento também, e tem bolsista de iniciação científica na universidade, a gente já teve algumas da UVA, hoje eu estou com uma bolsista do IFRJ, porque eu dou aula também nesse campus aí do lado da UVA Tijuca, do curso de gestão ambiental, mas a gente espera em breve ter mais bolsas aí, tem os editais aparecendo, e se tudo der certo a gente vai ter mais bolsa para trazer, nesse caso, o Recorte de Mulher, então mulheres que trabalham aí nessas áreas. Bom, e ali elas também passam por oficinas para aprender a usar as tecnologias, para poder aprender a se apropriar mesmo de algumas dessas ferramentas, e uma delas é justamente a de robótica, introdução à robótica com Arduino. A gente utilizou, claro, a gente está falando de um público mais jovem, com oficinas que acontecem no contraturno, então tem que pensar também sempre no tempo disponível, no público que vai estar envolvido, quando a gente for pensar em projetos envolvendo automação, envolvendo Arduino, porque aplicações muito simples a gente faz rápido, mas quando o projeto vai ficando um pouquinho mais sofisticado, a gente vai querendo personalizar um pouco mais para além do que tem pronto na internet, aí a gente precisa ter um tempo para se dedicar, para olhar, para testar, para experimentar, e isso nem sempre vai ser no tempo da sala de aula, então eu vou ter que explorar além da sala de aula, essa aqui é uma grande questão, que às vezes as pessoas não percebem. E aí com elas a gente trabalha também com esse desenvolvimento, e aí no ano passado a gente fez, elas testaram uns robozinhos também que até apresentaram na feira Maker, então foi bastante legal por causa disso, então teve, elas aprendem introdução à programação com o Scratch, já dei até uma oficina aqui para a equipe do, vocês estão vendo a minha tela, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está certo aí também? Está tudo certo, sim. Porque ficou tudo branco para mim aqui, como se minha tela não tivesse compartilhada, e daí eu não... É, está tudo branco aqui. Ué, que estranho. Eu vou compartilhar de novo, porque não sei. Mas enfim, e aí a gente com elas, Tiago até pediu ajuda, a gente estava naquela correria de feira Maker, e aí foram os robozinhos, a gente acabou até abolindo a questão, tirando o Arduino do circuito, porque, de novo, era a questão do tempo que a gente tinha para desenvolver com elas. Elas entenderam como funcionava, elas testaram o Arduino, mas para acender LED, aquele iniciozinho, para entender como funciona, bota LED, botão, buzzer, aquelas coisinhas mais simples, mas depois o robozinho, elas fizeram direto, que a gente contornou com a eletrônica básica. Tem se visto muita coisa, principalmente, quando a gente está falando aqui da cultura Maker, ela tem sido muito conectada com a gente pensar soluções que contribuam para a sociedade. E aí, nesse contexto, no Uvamaker aqui, na Universidade de Média de Almeida, isso é uma exigência, um requisito dos nossos projetos Maker, que eles contribuam com alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, um ou mais deles, de modo que a gente pense em soluções que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida, melhorar o mundo, digamos. Então, e aí os professores trabalham com diferentes estratégias. Alguns já dizem, vai ser esse, e esse é o ODS, porque é o que conversa com a disciplina, já tem um projeto mais pré-definido. em outros casos, os professores, eles vão dar uma liberdade maior para que esses alunos escolham, né, qual ODS vão trabalhar. Então, aí, você pode compartilhar aí para mim, já compartilhei de novo. A gente trabalha, então, com esses objetivos, né, então, são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU. E aí, a gente pode pensar em usar Arduino para criar projetos makers com todos os ODS aí. Dá para conectar com qualquer um, né? Então, Fome Zero, a gente pode falar da automatização do monitoramento de hortas, né? Também já tivemos projetos lá como Pique Uva, né, que são os projetos de iniciação científica sendo apresentados por estudantes da Uva com monitoramento de hortas. Isso é monitoramento de quê? Da umidade, da temperatura, para poder automatizar a irrigação dessas hortinhas. Olha que legal. Então, tem projeto que pode acontecer na escola, na universidade, para esse processo de irrigação. Então, a gente consegue de uma forma aí com baixo custo relativamente simples conseguir cuidar da melhor forma dessas hortas, principalmente se a gente pensar na realidade da nossa cidade que é muito quente, né? Então, às vezes, você não está em casa o dia todo. Será que a água acabou? Vou viajar e tudo mais. Já estou até querendo fazer aqui para casa também porque eu sempre fico nesse dilema. Se eu viajar uns diazinhos a mais, quando volta, acabou a horta, está tudo seco, porque os reservatórios não são suficientes. Então, a gente vai buscando soluções que possam contribuir para isso. E no campo da fome, da gente promover ações para conseguir conquistar segurança alimentar, que a gente chama, que é garantir que as pessoas vão ter acesso à comida em quantidade, qualidade suficiente para a manutenção da sua saúde, a utilização em hortas é bastante promissora. Bom, saúde e bem-estar, a gente pode dar o exemplo desse projeto que o professor Tiago conduziu com o pessoal da fisioterapia, então, bastante interessante também. Se a gente for pensar, aí monitora, que o monovacuômetro, se não me engano, é para medir, vou falar aí, não sei tanto assim não, Tiago, me ajuda, é para medir a saturação, é isso, da respiração? Pois ele, é falar aqui. Agora, é tanto na cabeça que eu não me preparei para isso, mas tinha mais essa parte da respiração, algo nesse sentido, detalhes não lembro. É, foi, é isso mesmo, para acompanhar a questão da respiração, sistema respiratório, e aí foi pensado principalmente porque a gente estava num contexto de pós-pandemia, não foi isso, Tiago? E aí, a importância da gente conseguir criar soluções que contornem as limitações que a gente tem de recursos muitas vezes, então pensar nisso também é interessante porque tinha sobrecarga dos hospitais, né, e um monte de cenários aí que a gente precisava lidar. É, pensando ali na educação de qualidade, o próprio uso, o desenvolvimento de projetos com Arduino que a gente faz aqui na extensão, que a gente faz nas equipes de robótica, nos projetos de ensino e os projetos de iniciação científica são ações que vão propagar para a educação de qualidade. Quando a gente traz essas ações como a fer, né, como a sediar a Olimpíada Brasileira de robótica, que o Tiago trouxe aí alguns anos para a Uva, como realizar Arduino, Arduino, e abrir isso para a comunidade, seja acadêmica ou seja externa, para aprender a utilizar essa robótica também no desenvolvimento de projetos, entender essas possibilidades, aprender um pouco mais sobre isso, a gente está contribuindo aí para promover uma educação de qualidade, né, então, quando vai com o projeto para as escolas, ensinar professores a utilizar, ensinar os jovens a utilizar, a gente está não só contribuindo com essa educação de qualidade, como também podemos dizer que de repente a gente vai despertar ali o interesse por novas profissões ou vai capacitar essas pessoas a desenvolverem suas próprias soluções que inclusive podem resultar no desenvolvimento de um negócio, né, no registro de patentes, né, patente aí é quando você registra junto ao INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, você registra uma solução, aí no caso o, uma solução produto, aí no caso do professor Thiago junto com o professor João, aí da fisioterapia, eles registraram a patente, né, dessa solução aí integrada para o monovacuômetro utilizando o Arduino. Quando a gente fala de igualdade de gênero, também, quando a gente vai envolver meninas e mulheres no desenvolvimento de tecnologias, afinal de contas, ainda são super representadas no curso de sistemas de informação, por exemplo, computação, né, ciência da computação, as mulheres são menos de 20%, e quando vão chegando lá no mercado de trabalho, nas lideranças, nas áreas de tecnologia, esse número vai diminuindo ainda mais, a gente chama isso de efeito tesouro, né, bom, aí quando a gente vai pensar em água potável e saneamento, o monitoramento da qualidade de rios, então já teve aluno propondo também utilização de drones, né, articulados aí com arduínos para poder fazer monitoramento ambiental, na feira maker do ano passado, eu lembro que no campus barra tinha os alunos apresentando essa proposta, bom, fazendo só um parêntese aqui, os alunos da minha turma, coloquem aqui no chat, tá, o nome completo de vocês, matrícula, para a gente poder, para eu depois vou acompanhar aqui para lançar a presença, tá, bom, e fiquem de olho também que quando eles botarem o formulário, todo mundo que está assistindo o formulário de presença, para vocês ganharem aí os seus certificados de horas complementares tão desejados, bom, voltando aqui para o nosso, para a nossa questão do Arduino e com os ODS, a energia limpa e acessível, dá para fazer projetos para geração de energia com placa solar, né, então seja para geração de energia, seja para alimentar os nossos componentes, os nossos protótipos com energia solar, contribuindo então para a utilização de uma energia mais limpa, né, nessas soluções, podendo também automatizar, por exemplo, o apagar e acender de alguma lâmpada, o ligar e desligar de algum equipamento, isso está no campo do que a gente chama de internet das coisas, né, ou IoT, né, IOT ali, dá sigla em inglês, né, Internet of Things, então a energia limpa e acessível, quando a gente traz essa questão da placa solar, né, ou do controle do ligar e desligar isso tudo, a gente está controlando objetos remotamente e isso vai chegar, pode chegar no campo da internet das coisas, olha como que a gente pode integrar Arduino com tantos temas, né, isso de fato tem sido feito, a gente tem visto projetos por aí afora, utilizando para esses diferentes fins o Arduino. quando a gente vai pensar no trabalho decente, né, que é o ODS 8, é pensar no trabalho decente e crescimento econômico, nós estamos falando aqui também, né, de gerar soluções que possam gerar renda para as pessoas, então, por que não? Tanto renda, né, como educadores mesmo, porque hoje as escolas tem aí a figura do educador maker, né, do professor que vai trabalhar com esses projetos maker, porque tem essa camada do pensamento computacional e da educação, né, do ensino de computação dentro das escolas, mas também quando você pode criar ali um protótipo, uma solução que mais para frente vai evoluir ainda mais para poder de alguma maneira resolver algum problema, né, ou melhorar a qualidade de alguma coisa. Quando a gente fala do ODS 10, aí soluções diversas também podem vir para contribuir para a redução das desigualdades, sejam elas quais forem, então, pensar em Arduino também para aplicações no campo da inclusão, né, então, pessoas que têm alguma deficiência, né, a gente teve projeto com Arduino com óculos, um óculos para pessoas com deficiência visual, que foi desenvolvido pelo pessoal do ciclo básico aqui da engenharia e que, inclusive, foi um dos projetos que a gente indicou e que foi selecionado para duas ocasiões de eventos interessantes no ano passado. A Feira de Robótica e Tecnologias Assistivas, que foi realizada pela Nave do Conhecimento do Engenharão, né, que é um espaço de democratização da tecnologia, com cursos gratuitos, procurem depois as Naves do Conhecimento dos seus territórios, tem algumas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro e são cursos gratuitos. E aí, esses alunos foram, né, os que tinham desenvolvido para lá para poder apresentar esse óculos nessa feira, foi super legal porque a gente teve a presença da secretária municipal de ciência e tecnologia, a Tatiana Roque, que também já nos prestigiou em ocasião aqui na Olimpíada Brasileira de Robótica. Ela usou, adorou, e no dia, no dia mundial, dia nacional da tecnologia, inclusive a foto que ela publicou nas redes sociais dela foi usando esse óculos, olha que legal, gente, usando o óculos desenvolvido, tá, por alunos, aqui, na graduação, no ciclo básico ainda da engenharia. Então, a gente às vezes acha, né, vai desenvolver um projeto, um produto e achar, ah, não é muito simples, ah, não, não serve, tem que pensar, tem que pensar em utilizar da melhor forma possível essas soluções porque, olha aí as possibilidades, né, da gente conseguir evoluir com esses projetos. Então, além de apresentarem lá nessa feira, a gente também teve presente enquanto instituição no Hack Tudo, que é um festival de cultura digital que acontece no Rio de Janeiro, aconteceu ano passado na cidade das artes e aí dentro do Hack Tudo teve a Mostra Maker, tá, e nessa Mostra Maker a gente estava com o stand da Universidade Veiga de Almeida com alguns projetos, né, então a gente estava ali com alguns projetos envolvendo tecnologia, né, e aplicações interessantes que estavam conectadas com a proposta desse, desse, desse evento e aí levamos projetos que foram desenvolvidos, projetos maker, que depois até virou extensão e virou, na verdade, pique-uva também, da professora Tatiana, que o pessoal imprimiu, né, um crame 3D, enfim, e fica tipo um quebra-cabeça, muito legal, e o óculos sonar, que é esse óculos que foi projetado pelos alunos da engenharia, olha ali, a Tatiana Roque, que é a secretária, usando esse óculos, e aí ele usa, olha que legal, aquele mesmo sensor ultrassônico que eu, que a gente usa no projeto que chuveça para monitorar a lâmina d'água, né, e fazer monitoramento ambiental, é o sensor que está aqui no óculos para ver a distância e quando chega próximo de algum obstáculo, ele vibra, né, então tem um sensor ali também para vibrar dentro de uma caixinha que fica, né, no bolso ou a pessoa fica segurando e aí ela sabe que, opa, tem um obstáculo e isso pode ser muito interessante porque muitas vezes é o único apoio ali, né, o instrumento utilizado por essas pessoas com deficiência visual é o, é a bengala, né, e a bengala, ela permite ver o que tem ali no caminho, mas na altura do rosto não tem essa capacidade, então às vezes essas pessoas acabam esbarrando em obstáculos e se machucando. Outro projeto utilizando Arduino também e que é bastante interessante no campo da educação, né, se a gente for olhar os ODS de novo, que vai conversar com o ODS 4 da educação da qualidade, mas que também vai conversar com o 3 da saúde que é o Projetando Neurociências que é um projeto da professora Daniele Branco que dá aula aí nos cursos de saúde na UVA e que ele vai demonstrar o funcionamento dos neurônios, né, como é que passa aí o sangue por ele, como é que funciona o cérebro e aqui nesse caso está explicando do coração, né, então como é que o sangue passa por ali, não só da área de saúde, não sei explicar muito bem, mas é para explicar isso, para ensinar as pessoas sobre esse funcionamento do coração e eles estão, o projeto também tem peças cortadas no FabLab, né, para explicar a questão da educação. A gente também usando robótica, não Arduino, mas o Make & Make, a gente criou aí alguns protótipos legais educativos para o projeto Meninas e Mulheres na RRD em conjunto com o projeto que estivesse, então foi uma parceria desses dois projetos que eu coordeno e aí a gente criou, levou para esse evento uma árvorezinha, a gente fez tipo uma árvore e colocou ali fita condutiva e componentes eletrônicos para que as pessoas pudessem tudo isso conectado a diferentes folhas, de diferentes árvores, de diferentes tipos de vegetação, inclusive algumas artificiais, para as pessoas poderem entender como é que a folha, a árvore, a vegetação tem um papel também de conduzir a eletricidade, tem uma condutividade, na verdade, que tem a ver com a qualidade dessa água, mas também com o quanto de água que retém nessa vegetação. Também foi um projeto bastante legal que a gente levou tanto para o Hacktudo quanto para a feira de ciências lá no IFRJ. Então, a gente vai vendo uma série de soluções que envolvem a robótica com fins educacionais, conectando com diversos desses objetivos, vai pensar em vida na água, vamos monitorar também a qualidade de água, vamos pensar como se impacta a qualidade da água e para essa biota que vive ali, mudanças climáticas também, a gente pode pensar esse mesmo que a gente está monitorando temperatura e tudo mais pode ajudar a acompanhar a evolução da temperatura em diferentes condições ao longo do tempo. E o legal é que com o Arduino a gente consegue por ter o baixo custo menos de 100 reais você compra a plaquinha e sensores, tem sensores que são menos de 10 reais e tem alguns que já vão ser mais caros. Então, a gente tem que pensar qual é esse projeto porque tem que pensar no custo também. para consumo e produção sustentável tem essa lixeira que eu falei para vocês que os alunos desenvolveram ali com o Arduino, com o Arduino também, não tinha só o Arduino, mas que contribui para poder fazer uma coleta seletiva, para poder acompanhar direito qual é o volume, qual é a hora de fazer a limpeza. A gente pode falar também dos bueiros inteligentes que também tem uma cestinha para segurar o lixo se o lixo não entupir a tubulação e aí dá para automatizar também, já tem soluções como essas mais sofisticadas, mas dá para fazer com o Arduino também que seria essa mesma proposta da lixeira dos alunos que é quando tiver um determinado volume ou um determinado peso, massa, você poderia enviar algum sinal para avisar para quem está responsável por aquela manutenção que é a hora de ir lá fazer a limpeza desses cestos. Então, a gente está falando aqui de alguns projetos que foram desenvolvidos nesse contexto ao longo do tempo para a gente poder contribuir de alguma forma com problemas sociais e ambientais que enfrentamos na sociedade. Então, apresentei para vocês algumas possibilidades que já estão rolando pela Uva desde que a gente começou o Uva Maker em 2020. e que a minha provocação é que vocês também se envolvam no desenvolvimento de soluções como essas porque isso com certeza vai dar um outro olhar para vocês em termos de se enxergarem como criadores de soluções, em termos de enfrentarem também as dificuldades nesse desenvolvimento e de buscarem parcerias e auxílio de professores, de colegas do mesmo curso, de outros cursos e de outras instituições, inclusive, porque quem está trabalhando com isso geralmente, Tiago, tem bem essa pegada que a gente tem de buscar parceria, a gente quer se ajudar porque se ajudando a gente consegue chegar mais longe. Não é, Tiago? Não, com certeza. E o fato de trazer um evento como esse, um porte como esse, primeiro que a gente quer estar entre os demais mundialmente. Esse evento está acontecendo em várias partes do mundo, na Itália, onde surgiu o Arduino, na Indonésia, a região africana ali, cada projeto irado que você tem e a gente não está atrás dessa galera. Muito pelo contrário, está assim, de igual para igual, e quando a gente provoca, eu vou sentir a palavra a vocês, é porque a gente sabe que a facilidade que é lidar com o Arduino, porque antes a gente tinha um cenário desse porte, microcontrolador, computador, que era uma dificuldade, né, Vivi? Até mesmo de programação. Hoje, não. Você pode ser uma pessoa que nunca viu o Arduino na vida, talvez está ouvindo agora por causa dessa semana, mas você viu quantos projetos a Vivi fez, desenvolveu, por exemplo. Falar nisso, deixa eu puxar a orelha aqui, cadê o Tiandrmo aqui junto nessa roda de conversa aqui, hein? Não era para ele estar no backstage, não, hein? Pois é, também acho. Tudo bem. Mas assim... Porque ele também está nessa vibe com a gente. Está nessa vibe, exatamente. Faz parte disso aqui, né? Exatamente. E assim, é legal, né, Vivi, que você, poxa, pega o pessoal de ambiental, pega o pessoal de moda, pega o pessoal de direito e consegue com facilidade trabalhar essa questão, de desenvolver projeto para aquela área, para aquela expertise e a linguagem de programação também é algo assim bem simples, né? Bem, bem... Eu posso dizer que é fácil. É fácil por duas razões. Você não tem uma dificuldade de código, aí você, Vivi, pode falar melhor do que eu, porque eu sei da computação, vou dizer que é fácil. É, para ele vai ser tudo fácil, né? Então, gente, a gente vai precisar, não tem jeito, não tem como fugir, entender a lógica de programação, né? E o pensamento computacional. Isso aí não é tão difícil de entender, né? Se querendo se empenhar ali, sentando para entender. Mas, a grande questão no campo da programação são as incompatibilidades que começam a rolar quando você vai integrando mais de um sensor, aí, né, aquele código, às vezes, que você pegou, quando você coloca, quando associa um outro código e já não vai funcionar, aí você vai ter que ir trabalhando, entendendo esses erros, Aprendendo com o erro mesmo. E, às vezes, a questão que entra é aquela que eu falei que é do tempo, né? Porque a gente acha que vai ser mais simples e aí chega na hora, enfrenta uma dessas dificuldades e aí não dá tempo de corrigir, porque, afinal de contas, né, eles têm um tempo ali limitado, no caso, assim, já está na hora de apresentar na feira, não dá mais tempo de corrigir, então tem que fazer com calma, né? Bota aí para eles na tela de novo, que eu achei aqui a foto da lixeira dos alunos, os alunos ali de engenharia, e aí o Arduino está monitorando lá no fundo o peso para cada uma das baias, então tem baias de eletrônicos, de baterias, de pilhas, e vai mandar os dados ali para onde eles estão monitorando, olha que legal, né? Olha a plaquinha de Arduino ali na mesa, com alunos aí do ciclo básico, de repente até está por aqui assistindo a gente também, então é uma outra solução, né, com Arduino aí, muito interessante, então, eu acho que o grande desafio é esse, no meu caso, pelo menos, assim, eu conheço o básico, eu já desenvolvi algumas soluções, eu que comecei esse projeto, né, do que chove essa, eu acompanho alguns colegas, há um outro muito interessante que está em desenvolvimento, eu lembrei agora, que é o da Érica, que ela é da Fonodilogia, a Érica, ela atuou como facilitadora, né, como mobilizadora lá com a gente ano passado, no laboratório UvaMaker, ajudando aí nos projetos do pessoal de saúde, mas ela está desenvolvendo uma prancha de comunicação para pessoas que estão impossibilitadas de falar, então, né, que às vezes sofreu um AVC ou algum problema e que não consegue se comunicar, então, já existem, né, algumas soluções, mas ela está fazendo uma de baixo custo que tem ali os íconezinhos mostrando, sei lá, comida, né, para eles se manifestar pedindo o que precisa ou dizendo como está se sentindo e aí ela está automática, a gente está justamente nessa fase, né, a gente acabou fazendo primeiro a concepção, que aí é bem no campo da saúde, porque tem, né, os ícones, tem aí todo o conceito, ano passado a gente conseguiu fechar a primeira versão do protótipo da parte física, mas ainda sem a eletrônica, e aí agora a gente vai entrar com a eletrônica, né, que é justamente a partir de apertar determinados botões, acender na prancha que vai ficar com o profissional de saúde, a luzinha, né, do componente que corresponde ao que aquela pessoa quer se comunicar, outro projeto aí que vai integrar tecnologia, né, na área de saúde, usando Arduino, e aí ela tá ali procurando a gente, o Jonathan ajuda um pouco, eu tô ali orientando, né, quem orienta pela parte da saúde é a professora Fabrícia, que é coordenadora lá da Fono, e sob o ponto de vista ali do maker, eu e o professor Tiago Araújo, meu braço direito no NIP, né, aqui na Tijuca, a gente tem a professora Flávia, que também é do NIP, mas lá em Cabo Frio, mas aí ela já não se envolve tanto nessas coisas, mas se envolve em outras tantas coisas muito interessantes. Então é muito projeto legal rolando, né, Tiago? Sim, e assim, outro ponto que eu colocaria também, que a pessoa fala, pô, mas eu não consigo desenvolver programação e tal, assim, tem muita coisa na própria internet, fora o comunidade de Arduino, que a pessoa pode se envolver e entender um pouco do código, que não é tão complicado, né, sem contar, como você mesmo pontuou, tem pessoas ali dentro da universidade que vão dar esse suporte, esse apoio, ninguém vai estar sozinho, né, essa integração é importante, a galera da computação tá aí, né, tá inteira à disposição pra dar esse suporte, fala a computação porque é o forte, né, da computação, programação. E como você também colocou, bem interessante, é que o projeto tem a pampa, né, agora a gente quer ver aí as próximas semanas, a galera se envolver, dizer, pô, tô interessado, sabe, é procurar a professora Viviane, a minha pessoa, em você se envolver, cara, em você se envolver e poder, sabe, cair pra dentro, porque não vai atrapalhar somente a questão do, do teu talento, da tua técnica, aquilo que você sabe, né, colocar pra fora aquilo que você sabe, mas isso vai agregar muito no teu currículo, na tua vida profissional, porque se você quiser depois, né, fazer um concurso, possivelmente pode servir como um fator de simpática, se você quiser fazer um mestrado, doutorado, com certeza isso vai fazer diferença na tua vida, sabe, e a gente tá tratando de universidade, sabe, Vivi, eu costumo sempre dizer a diferença entre, que há uma pequena diferença entre universidade e faculdade, nós somos uma universidade, então, toda vez que você tem uma universidade, o peso é maior, né, então, quando você tá envolvido em pesquisa, nossa, então, pode ter certeza que a questão de oportunidade vai ser bem mais alta. O Tiago, o Tiago aí, falou que era eu, pergunto aqui, ó, é você mesmo, Tiago? É, é você mesmo, o Tiago, o Tiago trabalha com a gente no NIP, comigo no NIP, também ajuda, esses projetos, já tá envolvido nesses projetos todos, pessoa aí, super empolgada, né, coraçãozinho pra ele, é, mas, o, o laboratório Uva Maker, ele fica na Tijuca, ali de frente pro bosque, né, aquele que é um aquário, vocês veem o que a gente tá fazendo lá dentro, a impressora 3D e tal, a gente tem caneta 3D, tem os equipamentos básicos ali de marcenaria, combinando com o FabLab também, né, a gente tem mini, mini cortadora laser, que aí grava algumas coisas, uns projetinhos, isso aí, segue a gente no Instagram, arroba NIP, underline Uva, porque aí pode mandar mensagem lá que a gente responde, pra combinar, né, quero aí conhecer o Bruno, que é o nosso estagiário, que agora é da computação, mas a estagiária anterior era da engenharia ambiental, então, né, como a gente trabalha, mesmo com essa perspectiva integrada, ele tá lá sempre, de 10 às 4, então, quer ir lá dar uma olhadinha, ele apresenta o laboratório pra vocês, mas pra desenvolver projetos, aí precisa entrar em contato, pra gente poder planejar, né, como que vai ser esse apoio, pra poder identificar o que que é possível, né, de realizar ali, e até mesmo mapear possíveis parceiros, e chamar, né, esses professores, ou estudantes, porque como a gente tá aí acompanhando esses projetos, às vezes a gente já sabe alguém que tá trabalhando com algo semelhante, ou já sabe alguém que vai poder te ajudar nessa jornada, né. Gente, Ah, e também, Thiago, complementando, né, que você falou, assim, tem muitos tutoriais e tudo mais, mas também tem curso, bastante curso gratuito online, né, nas plataformas dos institutos, institutos federais, a plataforma também, é Code IOT, que é, né, que é de um projeto da Samsung, com, que é de graça também, aí tem curso lá, aprendendo a programar, e aí ele fala do Scratch, mas ele tem também um de programação física com Arduino, tá, que aí ele ensina esse básico do Arduino com exercícios práticos, então eu mesma já fiz, eu vou procurando os cursos, os alunos quando entram nos meus projetos de iniciação científica, ó, já começa por aí, faz esse curso de eletrônica básica aqui, que tem nessa plataforma do Code IOT também, é, faz o curso, é, faz o curso de aprender a programar com Arduino, para entender como funciona, porque aí, né, antes de explorar e começar o projeto, faz esses cursinhos básicos que estão aí pela internet gratuitos, é, e esses, inclusive já eram certificados, quem precisa de horas a ceia aí, né, já pode apresentar esse certificado, pode botar no currículo também, né, Tiago, então isso tudo vai enriquecendo. Exatamente. E, né, aproveitando aí, você, vou procurar saber as feiras maker que rola, principalmente na instituição, né, na, 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 na veiga, é, é só seguir lá o NIP, que você vai ter todas as datas aí, né, das feiras maker, que for rolando aí ao longo do ano. Então, só, é, é, destacando, né, o que o Thiago Araújo colocou aí no chat, é, e da importância, porque, quando a gente participa de eventos assim, né, Vivi, a gente consegue aprender também, a gente não só ensina, mas a gente aprende muita coisa. A gente aprende a pena. A gente aprende, e a gente se inspira, né, Tiago, Tiago e Tiago, né, mas o Tiago, o professor Tiago Araújo, que tá aí acompanhando pelo chat hoje, mas que tá sempre aí super ativo com a gente, olha, ele, isso, no NIP, vocês acompanham o que a gente tá realizando, e, é, eu até me perdi aqui agora, mas a gente acompanha tudo isso, porque eu tô separando aqui, eu quero mostrar pra eles o site da Feira Maker, tá, é, mas vou botar aqui também no chat, Tiago, as datas, né, Cabo Frio, vou falar pra vocês já, né, pra esse semestre, a gente já tem Feira Maker marcada, é sempre no final do semestre, mês, então, aluno que tá no ciclo trimestral, vai se, tá no primeiro trimestre desenvolvendo projeto, se inscreve, quando vocês preenchem o formulário, é, vocês já estão enviando para o acervo, é, digital, que é o acervo do site da feira, que eu já vou mostrar pra vocês aqui, é, mas quando você, lá vocês vão marcar, vocês vão apresentar na, na Feira Presencial, que é uma oportunidade incrível, né, de conhecer esses outros projetos, de ver o que tá acontecendo, de se inspirar, é, de mostrar o que vocês estão fazendo, então, a gente tá aqui estimulando, se inscrevam, participem da presencial, porque é um momento único de compartilhamento, né, é essa a nossa proposta, botei ali as datas, na, na, no chat do YouTube, Tiago, se você puder subir aí também, pra eles verem, na Feira Maker, e, isso aí, Tijuca, então, dia 9 do 7, 9 de julho, uma terça-feira, na quarta, a gente vai pra Barra, né, que é o dia 10, e no dia 11, estaremos em Cabo Frio, com a Feira Maker, onde os alunos estão apresentando os projetos que desenvolveram em disciplinas maker, e aí o professor fala pra vocês, né, roda a metodologia pra desenvolver uma aprendizagem baseada em projetos, design thinking, pra chegar na solução, né, contribua pro ODS, mas também pra projetos que tenham essa natureza maker, que tenham sido desenvolvidos por vocês, como um trabalho de outra disciplina, como extensão, como projeto de iniciação científica, a gente integra tudo isso, abre um espaço pra tudo isso, aí é que a gente vai vendo as ideias maravilhosas, conversa, pensa, pô, vamos fazer junto, né, porque é sobre isso, aí como você falou, né, Tiago, a vantagem é de a gente estar numa universidade, porque enquanto a faculdade, ela vai ter esse recorte mais de focar no ensino, né, tá dando ali a aula, e é isso, a universidade, ela tem esse compromisso, né, essa obrigatoriedade, de trabalhar com o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, e aí nesse contexto, a gente vai ter sempre muita coisa acontecendo, a gente tá sempre ali com um monte de coisa acontecendo, que é evento como esse, né, online, presencial, quem vivencia ali o campus, ah, mas a minha aula é virtualizada, eu só puxei disciplina virtualizada, ou online nesse semestre, às vezes vocês fazem isso, até pra poder conseguir organizar aí, né, a dinâmica de vida naquele período, mas o campus tá aberto, e o campus tá sempre acontecendo muita coisa, então, é importante vocês acompanharem no próprio site da Uva, o calendário, né, então, tem o calendário de eventos no site da Uva, onde vocês vão saber o que vai acontecer, o que tá, o que vai rolar, e isso é importante pra vocês ficarem sabendo das oportunidades, né, e não só pelas horas a seis, mas pelo aprendizado, muitas vezes são palestras e eventos que vão vir especialistas, que vocês não teriam outra ocasião pra encontrar, né, então, lá no site da Uva, no calendário de eventos, e também o site da Feira Maker, e aí, vou compartilhar de novo, Tiago, você bota aí pra mim na tela, que a gente deu até uma otimizada no site aí, pra poder ficar, tava muito pesado pra carregar, a gente tá aperfeiçoando, então, o site da Feira Maker tá aí, eu vou passar o link pra você, Tiago, porque o, eu acho que só quem tá fazendo a gestão aí da rede social, que consegue postar link no chat, senão ele, o YouTube omite, né, então, aí tá o site da Feira Maker, que, onde vocês vão encontrar, o edital, semana que vem vai estar já no ar, então, semana que vem vocês entram com o edital, já vai estar disponível, os certificados de quem participou de qualquer edição, desde 2020, estão aqui, ó, basta clicar, e vocês vão pro drive, onde estão todos os certificados, eles são disponibilizados em um arquivo único, com todos eles, por edição, e aí você procura, usa a ferramenta de busca, no PDF, encontra o seu pra imprimir, né, seja em PDF também, ou pra imprimir papel, você pode buscar os projetos por termo, né, então, vou botar ali um termo que me interessa, pra ver se tem algum projeto sobre aquilo, e também eles estão separados aqui por ODS, com os quais eles contribuem, então, a gente vê aí, que alguns, né, acabam tendo bastante projetos, ó, de cidades sustentáveis, um projeto pode contribuir com vários, né, do ODS também, então, ele vai, nesse caso, ele vai estar tagueado, porque é um repositório, aqui o Observatório UV, é um repositório acadêmico, que a gente está desenvolvendo pra universidade, a gente espera esse ano conseguir lançar ele, efetivamente, hoje ele está rodando mais alimentado na Feira Maker, com a página dos mestrados, mas ele tem como objetivo, ser o lugar onde vocês, academicamente, vão encontrar quem faz o quê, né, sobre cada tema, então, você encontrando o professor, você vai poder ver os temas com os quais ele está ativo, quais os projetos que estão relacionados a ele, em que cursos ele está lecionando, então, isso vai realmente, é, dar um outro olhar pra vocês poderem ampliar os horizontes dentro da universidade, e depois, descendo, vocês vão encontrar as cards pra acesso aos projetos, né, então, tem de tudo, tem desde animação, né, a vídeos, jogos digitais, o professor Tiago mesmo já orientou jogo digital, né, que veio pra feira, jogos físicos, a, 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 Arduino, protótipos, né, maquetes da arquitetura, a gente tem de tudo um pouco, gente, vocês vão ver, assim, muitas, ah, protótipos de aplicativo, sites de e-commerce, que são desenvolvidos aí pelo pessoal da computação em algumas disciplinas, propostas de negócio, então, são projetos que, que se propõem justamente, que tem ideias, estão no processo de ideação, então, aquele processo de fase inicial, em que a gente está tendo uma ideia, estruturando e fazendo uma, uma versão inicial, mas que vocês podem desenvolver depois, mais se desejarem, é, a partir, inclusive, né, do programa de empreendedorismo, que a gente roda aqui na Uva, desde o final de 2020, desde 2020, de 2022, dois, que é o programa Parceria Empreendedora, então, a galera de computação, das engenharias, das licenciaturas, do curso que for, que já está com uma ideia de um negócio, que quer desenvolver esse negócio, aí, vocês podem participar, do programa Parceria Empreendedora, então, segue lá o nosso Instagram, porque a gente, já lançou o edital, o edital já está lá no nosso, no link da bio, né, que a gente fala, se vocês forem lá, e forem no nosso link tri, aqui no link da bio, o edital já está disponível, está aqui, edital, Parceria Empreendedora, as inscrições são até 4 de abril, e é um programa com 14 semanas, onde vocês vão fazer um curso gratuito, construído pela Fundação Aduânica, é uma fundação que atua internacionalmente, para incentivar o empreendedorismo com os jovens, e vão ter também mentorias coletivas com especialistas da UVA e de parceiros, então, isso é muito legal para vocês desenvolverem negócio. Olha como a gente vai juntando as pontas, é isso que a universidade faz, né, Thiago? Com certeza, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, gente, se envolva, dizer que não tem nada para fazer, é papo furado, então, tem muita coisa para fazer, para acontecer, para se tornar até mesmo um MPP, a gente não está ali para, ah, vamos fazer, terminou e acabou, não, é para seguir com a ideia, é para patentear, para estar no mercado de trabalho, enfim. Exatamente. Então, dá para virar ali, solução, gente, tem uma patente, é algo que poucas pessoas têm, eu bati muitas palmas para o professor Thiago, para o professor João, porque eu acho que é uma conquista importante, na universidade, a gente quer estimular que isso aconteça mesmo, e aí, é mostrar que você tem capacidade de criar algo inédito, né, tem um elementozinho ali inédito, dentro de, não é que o professor falou, ah, já tinha manovacuômetro digital também, mas, da maneira que foi desenvolvido ali, não, né, a aplicação, foi o software, né, que vocês, que vocês registraram, foi o hardware também, olha que maravilha, e é isso, então, a gente tem professor dentro da nossa universidade, com essa capacidade de fazer, e de ensinar, e de ajudar, e é para isso que a gente está aqui, aproveita, né, aproveita quando a gente é professor, eu falo, e depois a gente vira consultor, né, né, Tiago? É verdade. Então, é isso, a gente quer, o recado que a gente deixa aqui, eu e o professor Tiago, os professores Tiago, né, o professor Tiago Gabriel, que está aqui comigo na tela, o professor Tiago Araújo, que está acompanhando aí, que também é do NIP, que dá aulas também nas engenharias e arquiteturas, é, inventem, inovem, arrisquem, tenta desenvolver projeto mesmo, se ficou interessado, compra uma plaquinha e alguns sensores, e vai brincando, faz esses cursos gratuitos, que eles dizem os componentes básicos, para ir aprendendo ali, ou bem a bar, e procura a gente, né, procura a gente, se quiser pensar em desenvolver projetos, procura Redbone, procura, procura o NIP, né, procura os seus professores, e a gente vai dentro dos limites que a gente tem de recursos e de tempo, tentar ajudar. E eu costumo até também pontuar, Vivi, poxa, além de você, segue aí também a Redbone, o NIP, porque não é seguir por seguir, mas você fica acompanhando os projetos que têm sido desenvolvidos, e a gente só teve capacidade de poder desenvolver projetos, tanto eu, quanto a professora Vivi, quanto o professor Tiago, e outras pessoas, porque a gente viu, tirou como espelho, se espelhou em algum outro projeto, a gente viu algo parecido, próximo, e aí, com isso, a gente desenvolveu alguma coisa, a gente procurou alavancar, intensificar essa questão. Então, deixo aí também o recado, segue aí a Redbone, que a gente tem procurado postar lá, tanto eventos, como projetos, que a gente tem estado envolvido aí diretamente, e eu acho que é uma visão ampla que você pode ter. Quem quiser seguir a gente, né, também, Vivi? Está aqui o meu Instagram. Segue a gente também, o meu é arroba Vivi de Apiatura, tem um monte de projeto, né? Vou botar para vocês também no chat aí do YouTube, mas é isso, né? E aí, a partir dessas parcerias, e de acompanhar todas essas oportunidades, o professor Tiago Gabriel estava no Rio Innovation Week, com a Redbone fazendo, batalha de robôs, olha que legal, gente, né? É isso, a gente, e aí a gente enxerga, por que a gente fica sabendo essas oportunidades? Porque a gente segue páginas que são importantes, né, dentro do nosso tema, a gente segue pessoas que estão produzindo conteúdo, que estão fazendo projeto, né, que estão aí à frente disso tudo, e, mas não é, como o professor falou, não é seguir por seguir, só para, né, dar o seguir ali, só para ser mais um número, a gente quer que vocês acompanhem mesmo, porque a gente usa esse espaço para divulgar o que está acontecendo, as oportunidades, e tem prazo, né, você não olha, aí perdeu o prazo, queria participar, e não vai mais rolar, só no próximo ano, quando tiver novamente. Perdeu o prazo, nem me lembra. É, perdeu o prazo, vamos falar sobre isso, Tiago? Então, professora Viviane, muito obrigado aí, pela, pela contribuição, valiosíssima, o professor Tiago Araújo, que está aí no, no chat aí, muito obrigado. vocês sempre são parceiros aí da Redbone, a gente sempre está junto aí, da medida do possível, que é louca, né, correria a nossa vida, e não tem pergunta, né, então a gente vai encerrar por aqui, tá, queria deixar aí para você, né, palavras finais, e aí depois a gente poder encerrar tudo, e espero que quem está aí do outro lado possa ter, né, aproveitado o máximo, e também assim como possa seguir com projetos, com Arduino, Arduino, por exemplo, que é a plataforma mais fácil e simples para quem quer se envolver nesse meio da tecnologia. Com certeza, é da onde começam, né, as ideias, então, acho que eu deixo de recado isso, né, vão na Feira Maker, participem, se tiverem algum projeto, mesmo que seja mais simples, né, começa, quando avançar mais, vai de novo e apresenta o avanço, né, a evolução desse projeto, se conectem com seus colegas, entendam quem são os professores, porque às vezes vocês não têm ideia, né, de tudo que os professores fazem, dá uma olhadinha no currículo látice dele, vai dar uma investigada, fica de olho nas redes sociais, acompanha as oportunidades, e tirem a ideia do papel, né, a gente vai participar em constituição também do Dia Mundial da Criatividade, a gente participou no ano passado, a gente vai divulgar aí a programação, é, no, sempre no Instagram do NIP, que a gente usa, e algumas coisas vão também por e-mail, aqueles e-mails que vocês recebem com informações, né, da universidade, mas às vezes cai no spam, vocês não olham, então já que a rede social está ali na mão, né, literalmente, vai, aproveita, e fica de olho e acompanha, bota a gente ali, né, acho que dá para ativar para receber as novidades, Redbone, e NIP Underline U. Obrigada, Tiago, pelo convite, eu fico sempre feliz de estar com vocês, né, porque a gente tem a mesma vibe, a mesma empolgação de ver as coisas acontecerem, e ter pessoas assim por perto é super importante, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, eu acompanho e admiro o mundo. Show de bola, show de bola. Gente, então, beijo no coração, forte abraço a todos aí, e a gente se vê aí numa próxima, fiquem antenados nas redes sociais, que é um dos meios de comunicação que a gente tem utilizado, tá? Tchau, tchau, gente.